Alô, galera! Boa noite! Mais uma resenha bam, bam, bam em todas as minhas redes sociais. Márcio Bernardes, oficial, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook. Muito obrigado a todos que nos acompanham às segundas-feiras com o nosso tradicional encontro. Obrigado também à comunidade brasileira que está nos assistindo através do link de transmissão do Almir Santré, lá na Califórnia, na Flórida, querido Antônio Mafuz, em Nova Iorque, a Maria José Leite, em Boston, o Márcio Medeiros e, em Portugal, o José Carlos Viseu. Eu te peço, de antemão, para se inscrever lá no meu canal do YouTube e fazer parte da nossa família de amigos. Pode se inscrever, Márcio Bernardes, oficial. Pode também me acompanhar no Instagram, onde eu diariamente publico comentários escritos e gravados. A mesma coisa no Twitter, no Facebook e também no LinkedIn. Obrigado a todos pela gentileza, pela generosidade da companhia. Como sempre, trazendo figuras ilustres das mais diferentes áreas. E, nesta noite, trago um grande amigo, mais do que tudo, um grande profissional e uma personalidade marcante na história do rádio e da televisão do Brasil. Estou falando de José Silvério de Andrade, este mineiro de Tumirim, de 76 anos, nasceu dia 11 de novembro. Um filho, duas filhas e seis netos. Silvério, que prazer em tê-lo aqui comigo na resenha Bambambam, meu amigo. Pois é, Márcio, prazer muito grande ter aqui a Rose, que é a minha técnica. Ela é a técnica para me corrigir nos erros que eu comento ao microfone, para me orientar e para montar o telefone, ajeitar o telefone aqui para nós conversarmos. E aí vamos bater papo e eu estou às suas ordens para falar sobre o futebol, sobre a crônica esportiva e, principalmente, sobre o rádio esportivo, que, infelizmente, está deixando de ter aquela força que tinha antigamente, Márcio. Silvério, eu não sabia que você é de Tumirim e Tumirim. Eu sempre achei que você fosse de Lavras. Pois é, eu estou falando com você diretamente de Lavras, mas eu nasci em Itumirim, mas já tem tanto tempo, foi em 1945. Eu nasci em Itumirim e, em 1958, eu vim para estudar em Lavras, para fazer a primeira série do curso de ginasial, e nunca mais voltei a morar em Itumirim. Fiquei em Lavras, daqui para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para o Rio, do Rio para São Paulo, e agora estou aí. Hoje, por exemplo, eu estou em Lavras, porque eu tenho alguns negócios aqui em Lavras, e essa semana eu e a Rosa estamos aqui porque ela, além de tudo, tinha aniversário de netos, eu fiz essas coisas assim, eu tive aniversário de netos, e nós estamos em Lavras nesses dias. E estamos aqui, na vida. E continuo morando na Aldeia da Serra, em São Paulo. Não sei se vou mudar de lá. Temos um certo momento de vontade de mudar da Aldeia da Serra para morar em Lavras, mas temos alguns outros momentos, e talvez esses sejam maiores, com a vontade de permanecer na Aldeia da Serra e ficar lá perto de São Paulo. Estamos aí com uma certa tranquilidade, sem nenhuma necessidade de decidir alguma coisa rapidamente. Estava esperando para ver o que vai acontecer. Mais ou menos na vida de uma árvore, esperando que as frutas amadureçam para ver o que vai acontecer com elas. Silvério, você tem uma passagem marcante pelo rádio esportivo brasileiro nas três mais importantes cidades do país. Você passou pelas rádios Itatiaia de Belo Horizonte, Tupi do Rio, ficou 25 anos na Jovem Pan, depois, após 2007, foi para Bandeirantes, teve uma breve passagem pela Rádio Capital e também pela Rede Manchete de Televisão. Você se sente um cara realizado e consagrado? Márcio, consagrado, eu não posso dizer que sim, mas realizado sim, com certeza. Agora, consagrado também, porque eu... é difícil até falar. Você sabe disso? Durante esses anos de Jovem Pan e Bandeirantes, em São Paulo, todos os troféus, e alguns são muito concorridos, muito valorizados, todos os troféus dos quais eu participei, todos com o rádio, eu fui eleito o melhor locutor esportivo do rádio, tanto em São Paulo como em algumas outras cidades do Brasil. Então, eu tenho isso como grande alegria, como grande momento. Eu confesso muito com a Rose, que é a minha mulher, e nós falamos sobre isso. Ela foi contra eu voltar a trabalhar, porque chegou-se a ser coisitada à minha volta e teve algumas conversas a esse respeito, mas ela me disse que, pela minha idade, pela minha vida, por tudo que a gente tem, por tudo que está feito, o melhor para mim era realmente esquecer o rádio e ficar cuidando da vida. Eu estou muito feliz. Não nego que, em determinados momentos, ficar à toa não é legal. Eu comecei a trabalhar como menino e trabalhei até o ano passado. Então, isso realmente atrapalha um pouco a cabeça da gente em determinados momentos. Mas, aos poucos, eu estou me assentando e estou muito feliz de estar aqui em Lávio. Somos eu e a Rose, mas eu tenho dois filhos que moram aqui hoje, um filho e uma filha. Enquanto meus netos, que também são todos adultos, não tem mais criança, mas tem a Rose, que tem três netos, quatro netos maravilhosos, que são bebês, bebês para mim. E eles, assim, de uma certa forma, mesmo eles tendo avós vivos e presentes na vida deles, eles me tratam como avô. E isso faz com que eu tenha uma alegria nesse sentido. Então, eu acho que a vida vai bem. Não há nenhum problema. Realmente, não há nada sério para a gente resolver. Vamos tocando o barco. Vamos levando para ver o que pode acontecer. Está bom. Os tempos estão bons, mas eu vou reprisar com você, tempos melhores ainda, há mais de 40 anos. Olha a foto nossa num jogo de futsal, Silvério. Futsal? É, olha lá. Ah, sim, sim, sim. Olha, eu tenho essa foto. Então? Nós jogávamos. Eu até joguei muito naquele ginásio que tem ali no Ibirapuera, no ginásio que é do estado de São Paulo. Eu joguei lá várias vezes. Eu estava aí elegante, cabeludo, né? Magrinho. É bonito. É bonito. Então, opa, sabe onde foi isso, você lembra? É, quando a Rosa fala qualquer coisa comigo, eu mostro essa foto para ela. É, realmente, você era bonita. É, bonitão, bonitão. Isso sabe onde foi? Foi num congresso de jornalistas esportivos em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. É, olha, estão na foto? Aí eu faço questão... Isso, maestro. Muito bem, Rafael. Olha aqui, Salim. Salim. Colibri. Quem? Colibri. Oswaldo Luiz Bito, Colibri. Tá, tá. Eu? Você, o goleiro, eu não lembro quem é. Não, não lembro. E o Jota Júnior, Jotinha. Jota Júnior. Aí embaixo tem o... Mário Marinho. É. Oswaldo Maciel. Oswaldo Maciel. Oswaldo Maciel, você. E o outro aqui, eu não sei quem, não. O Rochinha, o Rocha. Ah, o Rochinha. É, e eu era titular do time, viu? Aí, estupeito, estufado, capitão do time. É, capitão do time, bem no meio. Tem uma outra foto, que você está com outro saudoso companheiro nosso, que eu amo, não vou dizer amava, porque amor não acaba nunca, mas amo de paixão. Quer ver? Dá uma olhada nessa sua foto que nós selecionamos aqui, com Israel Gimpel. Esse é o Tony José ou o Luiz Carlos Quartarolo, hein? Agora eu não sei. Não, esse aí é o Israel Gimpel. Não, Israel está do seu lado direito, na sua frente. Eu acho que é o Quartarolo. Não, não é, não. Aí não tinha ninguém conhecido, era só eu e o Israel. Sabe onde é esse jogo? É! No Wembley, no estádio de Wembley, em Londres. Nós fomos fazer um jogo pela seleção brasileira e o Israel era aquele famoso repórter que a CBF era obrigada a levar. Esse era o repórter da seleção brasileira, Israel Gimpel. Por acaso, Silvério, esse jogo não foi em 1978, ainda no velho estádio de Wembley? No velho estádio de Wembley, que estava sendo preparado. E o Brasil estava nos preparativos para a Copa do Mundo de 78, que foi na Argentina. Então, você sabe que eu estava nesse estádio, pertinho de você, só não apareço na foto. E a equipe da então Rádio Globo era composta por Osmar Santos, por Loureiro Júnior, Fausto Silva e eu. Conosco, também estava naquela viagem, J. Avila, que era o repórter da TV Globo. E nós fizemos esse jogo aí, nós estávamos sentados num pedaço da arquibancada, não foi? Não, eu estava sentado à frente das cabines de rádio. Você pode ver que aí atrás tem uma mureta, está vendo? É! Eu estava à frente disso daí. E do lado... E na nossa frente aqui tem o Garcia Júnior, que estava lá. E ele apareceu de repente lá com uma rádio do Rio de Janeiro, mas ele não conseguiu transmitir o jogo. Então, éramos nós no estádio de Wembley, o antigo estádio de Wembley. Eu fui nesse estádio de Wembley umas dez vezes na minha vida, e no novo estádio eu não fui nenhuma vez. É, eu tive mais sorte que você. Eu estive no novo Wembley em 2012, nos Jogos de Futebol da Olimpíada de Londres. Tem uma outra foto com outra pessoa muito querida que você está ao lado, vocês jovenzinhos, que legal. Olha aí, Silvério e Flávio Prado. E pela credencial do Flávio, eu acho... Você também, você já está vendo a tira da sua credencial. Vocês estavam no estúdio de Copa do Mundo aí, hein? Ah, pode ser, pode ser. E o Flávio estava do meu lado. Ele era o nosso comentarista. A história é muito longa, não é? Apenas contas, eu trabalhei durante quantos anos? 60 anos. Eu narrei futebol há 58 anos. Então, 58 anos é muita coisa. Então, tem muita história, muita coisa que aparece. Eu quero fazer umas perguntas sobre essa sua história narrando futebol, mas as fotos são tão boas. Tem uma outra aqui agora, que você está com um saudoso amigo e um outro, também muito querido, claro, Orlando Duarte e o Cláudio Kassug. Cláudio Kassug. Você está jovem aí, Silvério. Você não tinha 25, 30 anos, hein? É, eu estava novo aí. Realmente, olha que cara bonitinho. Então, eu era bem novo, bem novo nesse tempo. E isso aí deve ter sido em alguma viagem de Copa do Mundo também. É, pode ser. Tem uma outra aqui. Eu tinha cabelo. É, que nem eu. Você viu aquela outra que estava cabeludão de bigode. Tem uma outra aqui que a minha ficha diz assim. José Silvério na Copa de 94 com amigos da produção. Não disseram quem são. Então, vamos tentar decifrar aqui. Milton Neves, Luizão, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado. Flávio Prado, Milton Neves, Vanderlei Nogueira e o Luizão, que era o nosso técnico. E você está entre o Vanderlei e o Flávio, porque não dá para se aparecer direito aí. Não, eu não estou me vendo, não. Eu estou atrás do Luizão, aparecendo só um pedacinho. Tem muita vontade para me ver. Tenho eu a impressão de que essa Copa do Mundo foi a dos Estados Unidos. É, 94, você tem razão. E eu vou dar um chute muito modesto, porque vocês devem... Olha, pelo que eu conheço da área, vocês devem estar sentados em um restaurante... Olha que chique, hein? Em Pevele Hills. Eu acho que é isso, hein? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Não, a gente... Aqui, a Jovem Pan tinha uma coisa maravilhosa. A verba da Jovem Pan era alta. Era a rádio de verba mais alta que tinha para você gastar. E eu, que tinha cargo de diretor de esportes na Jovem Pan, tinha um cargo que me dava também um certo... Como é que fala? Um certo vigor para gastar dinheiro fora da diária, viu? Então, quando tinha um restaurante que custava mais caro, eu pagava do bolso para receber depois, fora da diária. Porque a diária, você sabe muito bem, nem sempre ela dá para certas coisas, né? Silvério, olha só, ocupamos quase a metade do tempo da nossa live mostrando fotos, matando saudades do seu tempo, do nosso tempo. E eu queria te perguntar... São poucas perguntas, por isso eu te peço para responder de forma breve, porque a gente ocupará o tempo satisfazendo os ouvintes. Você já foi considerado... Vou responder igual no Couto Esportivo. Você foi considerado o locutor perfeito. O Nelson Rodrigues dizia que a perfeição não existe, mas surgiu a música de a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Então, por que o locutor perfeito ainda não trabalha, Silvério? Não está trabalhando atualmente? Eu não sei por quê. Primeiro, a Bandeirantes me dispensou, eu tinha contrato, me pagou. A Bandeirantes foi muito decente comigo, me pagou até o fim do meu contrato, senti tudo e fui embora. Tive algumas sondagens, mas a gente conversando lá em casa, eu e a Rose, chegamos à conclusão de que eu só poderia pegar uma coisa muito boa. E não apareceu. Confesso a você uma tristeza. A nossa classe é muito separada, ela não tem união. E as pessoas, desculpe, têm medo de mim, porque se deixar, se eu for irradiar, eu engulo mesmo, você sabe disso. Sem dúvida alguma, não é fácil aparecer um locutor como eu. E eu posso falar isso porque eu não sou mais locutor. Então, por causa disso, eu tomei a decisão, eu tive algumas sondagens, não tive convites, mas tive sondagens para trabalhar. Mas eu preferi ficar quieto. O problema da rádio lá que eu tentei fazer, que eu fiz futebol lá, alguns jogos, foi por falta de dinheiro, porque o dono da emissora, a rádio era arrendada. O dono da emissora, quando viu o sucesso que eu causei na rádio dele, ele tentou ser o dono da equipe e não soube conversar com a gente. E eu, então, decidi. E como eu achei que eu não posso ficar igual sanfona, para lá, para cá, para, volta, para, volta, eu lá em casa, conversando com a Rosa, nós dois juntos, fizemos contas, fizemos análises, e eu decidi que tinha terminado a minha carreira. Foi exatamente por isso que eu parei. Silviário, nós temos na história do rádio brasileiro locutores importantíssimos, independente da velocidade e do ritmo, mas locutores poetas, como o saudoso Fiore Giliotti. Temos ainda grandes nomes no rádio esportivo. Então, uma vez eu ouvi tal batalha, ele escreveu que o futebol estava ganhando mais velocidade no rádio. e você é considerado um locutor que transmite em cima da bola, em cima do lance, e por isso diferenciado. Por que você chegou a esse? Como você conseguiu esse aprimoramento? Com vontade. Eu sempre tive muita vontade. Eu comecei no rádio precisando do rádio, porque eu sou de uma origem muito pobre, e eu tive a chance de começar a trabalhar. Então, eu tinha esse caminho na vida. Foi o caminho que apareceu para mim. Então, o que eu fiz? Me dediquei muito. E confesso a você, hoje eu posso falar, eu posso ser incluído entre os melhores de todos os tempos no rádio esportivo brasileiro. Me dei bem, fui muito sério, muito trabalhador, você conhece, me conhece bem, sabe como eu sou, o horário que eu chegava dos estádios. Eu enredei futebol em São Paulo 48 anos, nunca cheguei um minuto atrasado numa transmissão. Então, tudo isso marcou muito a minha carreira. Eu sempre disse, e eu venci, e fui considerado um grande locutor, muito mais pelo trabalho do que propriamente pelo talento. É óbvio que eu não vou abrir mão de dizer que eu tenho talento, eu tinha talento, mas eu tive mais vontade. Eu sempre fui muito sério para irradiar futebol. Então, Silvério, e como é que você explica, por exemplo, no caso que você tinha um contrato, como você explicou agora com a Rádio Bandeirantes, e eles prescindirem de um profissional com tudo isso, com todas essas qualidades e todo esse talento, e abrir mão de você, o que aconteceu? Houve algum atrito, algum problema? Não, eu não sei de absolutamente nada. A única coisa que eu sei é que eu cheguei na Rádio Bandeirantes um dia e me avisaram que o meu contrato ia ser rescindido por causa de falta de dinheiro. Eu confesso que o meu salário era alto. Eu passei no departamento pessoal e me falaram. Aí eu vim para Lavras, e aqui em Lavras o chefe do departamento pessoal da Bandeirantes me ligou, fez a oferta que a Bandeirantes fez, me pagou durante um ano, mais ou menos, pagou o salário inteiro que eu recebia, e eu fui embora. Foi isso tranquilamente, sem nenhuma reclamação, sem pedir nada, e eu vou te dizer o seguinte, a Bandeirantes, achei que a Bandeirantes foi muito legal, mas não foi inteligente. Se ela tivesse conversado comigo, eu poderia até aceitar um acerto salarial, porque eu ganhava muito bem. O que eles me pagaram durante oito meses, dava para eu trabalhar dois anos lá. Eu achei que a Bandeirantes, como sempre, não teve muita capacidade de direção. Aliás, a Bandeirantes prima sempre por confusão na sua direção. E ela fez um acordo comigo altamente satisfatório, e eu fui embora. Não teve nenhum problema, nem voltei mais lá, nunca mais falei com nenhum diretor da Bandeirantes, a não ser o diretor do Departamento de Empregados, do RH. Algumas pessoas que eram dirigentes da Bandeirantes foram mandadas embora. Antes de eu sair, nesse período mesmo, também foram mandadas embora. Então, eu confesso a você que fiquei sem saber o que aconteceu. A única coisa que eu fiquei sabendo é que houve um decréscimo violentíssimo de faturamento. E depois eu até ouvi um dia o Futebol da Bandeirantes, quando começou a ficar mais normal a coisa, não tinha nenhum anunciante. E eu deixei o Futebol da Bandeirantes com oito anunciantes. Então, eu não sei. A Bandeirantes é uma empresa muito boa, muito boa de trabalhar, mas absolutamente incompreensível. Tanto que tem uma briga na justiça, que a gente fica sabendo, permanente entre os familiares. Eu acho que a Bandeirantes não soube nem levar à frente aquilo que foi feito comigo. Se tivesse proposto acordo, se tivesse conversado, talvez eu aceitasse, mas eu confesso que estava tudo bem. E eu tinha narrado um jogo num domingo, que foi um jogo importante, e na segunda-feira, antes de receber o aviso, eu vim para cá, para Lavras. E eu recebi tantos elogios pela transmissão, com um monte de gente dizendo que parece que não fica velho, você continua narrando do mesmo jeito. E aí, no dia seguinte, eu recebi o recado de que o meu contrato ia ser rescindido, que ia ser um acordo financeiro comigo e tal. Eu achei muito estranho, mas a Bandeirantes é mais ou menos assim mesmo. Tudo lá é diferente. E ela é muito complicada administrativamente. Eu já fiquei sabendo, porque eu tenho ainda muitos amigos lá, de vez em quando ligam, que têm tido coisas trágicas lá dentro da Bandeirantes, desentendimento entre as próprias pessoas por causa do que segue na empresa. Silveira, eu falei aqui da sua carreira gloriosa, e falei das emissoras, então vou repetir aqui, Tatiaia de Belo Horizonte, Tupi do Rio, Rádio Capital, um breve período. Mas, na predominância, acho que quase 40 anos, foi Jovem Pan e Bandeirantes. A Tupi do Rio, não. Eu nunca trabalhei na Tupi do Rio. A Tupi, não. Tupi de São Paulo. Ah, Tupi de São Paulo, tá. Quando eu tinha a loteria esportiva Tupi, lembra? Lembro, claro. Alô do Fernandes e o outro locutor, como é que chamava? Eu morava no Rio, e tinha o Wilson de Freitas, que era o terceiro locutor. Grande, saudoso, querido Araraquarense. Isso. Ele fazia os jogos da loteria. E, num domingo, na loteria, faleceu o irmão dele. E eu estava no Rio de Janeiro fazendo jogo para uma rádio pequena lá, de vez em quando. E aí eles me viram, do Alceica, Marcos, que você conhece, falecido, infelizmente. O do Alceica, Marcos, me viu sentado na arquibancada, na cadeira do Maracanã. Ele me chamou para fazer o jogo da Tupi, da Tupi de São Paulo, no Rio de Janeiro, para a loteria. Porque a Tupi tinha a famosa loteria esportiva, né? E eu narrei o segundo tempo inteiro, porque só narrava o segundo tempo, o primeiro tempo era do futebol carioca. E eu tive muita sorte, porque o Maracanã estava absolutamente lotado. E a grande estrela do Fluminense, era um jogo do Fluminense, que eu não me lembro contra quem, a grande estrela do Fluminense era o Rivelino, que tinha recentemente saído do Corinthians. E a transmissão do jogo do segundo tempo, o jogo que começava às cinco da tarde, era diferente do horário de São Paulo, foi espetacular. E eu fui super elogiado pela transmissão no Rio de Janeiro, transmissão do Rio para São Paulo. Não era para o Rio para São Paulo, era para o Brasil inteiro, loteria esportiva Tupi, com a equipe 1040, comandada pelo Milton Camargo. E no dia seguinte o Milton Camargo me ligou e disse que tinha sido um sucesso, estava todo mundo comentando a minha narração e tal. E aí eu fui contratado e fui para São Paulo, para Tupi. Então, mas eu queria saber, tantos anos assim na Jovem Pan e tantos anos na Bandeirantes, onde foi mais legal, onde você se sentiu mais prazer em trabalhar? Ah, na Jovem Pan. A Jovem Pan foi a minha raça. Primeiro, aconteceu uma coisa muito interessante. A Jovem Pan tinha o Osmar, que era a grande estrela da narração de futebol de São Paulo naquele momento. Ele foi para a Globo. E aí eu fui contratado. Eu estava na Jovem Pan, mas assim, segundo, terceiro locutor. Aí o seu Tuta me chamou e falou, eu tenho aqui o melhor lutador esportivo do Brasil e eu quero efetivá-lo no lugar do Osmar. Aí ele explicou, conversou comigo e tal, tal. E eu assumi, então, a titularidade da Jovem Pan. E por incrível que pareça, talvez mérito meu, de verdade, como o seu Tuta preconizou, mas também com um pouco de sorte, o festival da Pan teve um crescimento espantoso com a minha presença aqui. A minha narração era completamente diferente da do Osmar, que era brilhantíssimo, mas era menos jornalista do que eu. E eu comecei a narrar na Jovem Pan, o nosso esporte cresceu muito, e o mais importante para a Jovem Pan, os anunciantes surgiram. E surgiram em grande número. E eu passei a ser o primeiro locutor que brigava com o Osmar, e você sabe disso, dentro dos troféus que foram disputados naquele período, teve um da Universidade da Zona Leste, teve o da ACS, e eu ganhei todos. Eu passei a ser considerado, saí na Folha de São Paulo, saí no Estadão, e eu passei a ser o melhor locutor esportivo de São Paulo. Eu tive a chance e aproveitei. E eu cresci muito na Jovem Pan. A Jovem Pan foi realmente um marco na minha vida. Foi, sem dúvida nenhuma, o melhor momento profissional que eu tive. Eu confesso a você, hoje, depois de passar do tanto tempo, eu nem sei por que eu saí da Jovem Pan e fui para a Bandeirantes daquela segunda vez, porque eu, inclusive, coloquei a Bandeirantes também em primeiro lugar, e foi tudo muito bom. Mas a Bandeirantes nunca me aceitou muito pela minha independência, sabe? Eu sempre fui um cara que vou lá, narro e vou embora. Eu não fico o dia inteiro nos corredores. E a Bandeirantes é uma emissora muito de corredores. Ô, Silvério, então, pelo que você está explicando, me fica claro que você se arrependeu em sair da PAN para a Bandeirantes. Não sei se foi arrependimento, mas eu confesso a você, se eu fosse hoje, se o tempo retrocedesse, eu não teria saído da Jovem Pan. Tá certo. Eu tenho dois vídeos seus para colocar aqui, para a gente encerrar esse papo, mas eu vou encerrar com um outro pedido. Eu quero que você escolha, vou deixar você escolher, narrando o jogo, eu acho que esse é o melhor, Corinthians e Ponte Preta, de 77, porque você estava assumindo a titularidade da Jovem Pan. Foi justamente quando aconteceu a saída. Eu estava na PAN com você, eu era correspondente em Ribeirão Preto. E há uma outra coisa importante nesse jogo, porque a Globo, a Globo com o Osmar Santos, estava com uma audiência muito grande. Mas, quando eu virei titular da Jovem Pan, e comecei a narrar os jogos principais, nós passamos para o primeiro lugar. E esse jogo que você está citando, eu tenho uma edição da Folha de São Paulo, guardada em casa, que mostra que... É mais ou menos assim, José Silvério bate Osmar Santos por 3 a 1. Então, eu tenho essas coisas todas guardadas, sabe? Eu digo isso com muita sinceridade. Eu acho que eu rompi com a Jovem Pan um casamento que não deveria ter sido rompido. Se arrependeu em deixar a noiva no alerta, hein, Silvério? Olha só! É verdade, é verdade. Olha aqui, eu nem vou falar qual é o outro jogo, porque eu estava no gramado do Morumbi, de bico, eu era correspondente. Depois desse jogo, nós fomos para o saudoso Giovanni Bruno, na Martinho Prado, com a Vaia Andava. Eu fui com o Cândido Garcia, com o Fausto Silva, e o comentarista do Silvério nesse jogo era o Orlando Duarte. Então, vamos ver esse vídeo, porque é inesquecível. Quer ver? O time do Corinthians no campo de ataque. Cinco jogadores do interior da grande área. Tomando distância, Zé Maria para a cobrança. Expectativa por Rosa Maria. Surpreendeu para o Bacilho de cabeça. Bateu mal para o Romeu. Então, Vaguinho bateu na clave. Voltou para o Admir. De cabeça, voltou para o Romeu. Aqui, levou. O Bacilho! Bateu o Camino doido! Na confusão estabelecida, você no gol! Veio pela meia-esquerda, um trilão, o Marguinho! A bola bateu no Flamengo, e tornou você no gol. Entrou o Bacilho, com o perigo do lance. Esse ouro, o poupa do gol, o batom de preta, a barra, está com o Bacilho, o Rui. Na marca de 37 minutos, dá para complementar. Bacilho! 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 Camisa número 8! Tem um cara de branco pulando lá atrás do gol, não sou eu não, nem um saudoso Cândido Garcia, que era São Paulino. É muito legal. Silveiro, olha, meu amigo, que papo gostoso. Eu queria fazer uma referência ao professor Roberto Paceto Falcão, titular e professor por muitos anos da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, da Cateira de Hematologia, um grande amigo, araraquarense, que adotou Ribeirão Preto. Os filhos deles são de Ribeirão Preto e hoje estão rodando pelo mundo. E que é seu fanzaço. Em nome do professor Roberto Paceto Falcão, eu quero saudar a todos os seus fãs e dizer que foi uma... Olha, se deixar, a gente fica aqui mais... Mas, olha, nós temos tanta história para contar, tanto feito. Eu não disse quando você falou do seu comecinho de... Eu não lembro se você ainda era titulado na Jovem Pan e eu correspondente em Ribeirão Preto. Você foi fazer um jogo lá e eu te recebi no sábado, na véspera, nós fomos jantar no restaurante do Bosque. Eu não sei, em 1970 e nada, né? Que tempo bom, jantamos ao som de uma música ao vivo. Silvério, como é legal conversar com você e eu vou dizer o seguinte, você é como o Bom Vinho, é como o Chateau Petros, como o Romane Conti. Nunca fica inviável, nunca fica superado. sempre será valiosíssimo e eu queria dizer que sou imensamente seu fã, gosto de você, sou seu amigo e muito obrigado por estar conosco aqui nessa live. Obrigado a você, Márcio, por você lembrar de mim e me convidar para participar com você desse papo. Eu confesso a você que eu narrei futebol até poucos dias atrás, quando eu comecei a narrar lá na Rádio Capital, que foi muito mais por um pedido de um amigo, quando eu comecei a narrar, eu coloquei a Rádio Capital no futebol sem ela fazer nada em primeiro lugar. Então, realmente, eu tenho muito lugar, mas o problema todo é que o rádio esportivo caiu muito. e quando você tem... Eu tive algumas conversas, algumas pessoas sondando para... Ou o cara quer que você leve o anunciante para te pagar ou o cara não quer te pagar quase nada. Então, eu reunido, fiz as minhas contas, minha vida, cheguei à conclusão de que eu não estava mendigando nada, que eu tenho condição absoluta de viver do jeito que eu vivo, do jeito que eu estou. e eu estou muito feliz desse jeito. Confesso que, às vezes, tenho vontade, sinto falta de me arrumar no domingo, me ajeitar para ir ao Estado. Mas daí eu faço de conta que não é nada e vamos em frente, até porque a minha idade já é bem avançada, embora eu seja bonita, nem pareça tanto ainda, mas é realmente desse jeito que foi. E a gente tem que aceitar que a vida não é como você pensa, a vida é o que ela é, o que ela deve ser. E eu estou bem assim, estou muito bem. De vez em quando, eu não vou mentir, porque você sabe muito bem que eu estou sincero, de vez em quando eu sinto falta de ir para o Morumbi, de ir para o Pacaembu, de ir narrar um jogo, mas aí eu me lembro de que até os estádios estão acabados, o futebol está acabado, os jogos estão diferentes, tudo é diferente. E eu tenho que entender que nesse tudo é diferente, eu também sou diferente, não trabalho mais. Silvério, então, olha aqui, para encerrar, para deixar um gostinho de esperança para os nossos espectadores, para quem está nos curtindo aqui, lá nos Estados Unidos, em Portugal, para quem está acompanhando no YouTube, não se esqueça de se inscrever no meu canal, no Twitter, no Facebook, no Instagram, vamos supor o seguinte, a proposta que eu te faço para que em 30, 40 segundos, você mate, hipoteticamente, uma saudade da gente, projetando o Brasil, campeão do mundo no Catar, em um jogo contra a Argentina, e o Brasil no último jogo, e você comemorando com todos os brasileiros essa conquista, para que a gente possa reviver todo o entusiasmo da sua narração, ou com um gol, possivelmente, do Neymar, ou com o final de um jogo, o final da Copa do Mundo, mas eu queria deixar esse presente para os nossos espectadores que estão aqui nos curtindo e curtindo você, que são seus fãs há tantos e tantos anos. Você vai despertar o Neymar, porque ele é meu fã, e ele é louco, ele já falou comigo depois disso daí, para que eu volte, porque ele disse que sente uma falta danada. Ele tem guardados, ele já me falou, uns dois ou três gols meus que eu narrei, gols dele que eu narrei. Um é contra o Flamengo, um jogo na Vila Belmiro, que foi um gol sensacional, e ele me disse, mas como é que você está parado? É a mesma coisa que eu parar hoje, você parar, você não pode parar, você ainda é o maior. Então eu vou fazer o gol para ele, tá bom? Tá bom, vamos lá. E lá vem Brasil para o campo de ataque, a bola tocada lá no comando, Neymar se coloca pela minha esquerda, espera o passe, pede a bola para ele, lançado Neymar, dominou, vai para cima do primeiro zagueiro argentino, passou por ele, vem o segundo na cobertura, ele passou também, rolando a bola no meio das pernas, do adversário, pega na frente, invadiu, limpou, bateu, é gol! Gol do Brasil! É de Neymar, camisa 10, e o Brasil é campeão do mundo! Neymar é o craque da Copa! Neymar, 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 Brasil, campeão! Muito legal, bacana Silvério, olha, muito amor e um coração recheado de carinho, ternura para você, muito obrigado, parabéns por sua carreira, por sua trajetória, por sua história, que ainda não acabou, vem mais ainda por aí, José Silvério, tchau Silvério, obrigado! Um abraço para você, obrigado por lembrar de mim. Tchau Silvério, tchau Silvério, tchau Silvério, tchau Silvério, O que é isso?